O dia que vai transformar a sua carreira chegou, e pela primeira vez, no Brasil. MBA in One Day. Se você é um profissional liberal ou busca crescer na sua carreira, conheça quais são e como aplicar os principais conceitos desenvolvidos pelos maiores gurus da MBA no mundo. E pra você que já tem formação em MBA, venha participar e fortaleça ainda mais os seus conhecimentos. Tudo em um único dia, de maneira prática e objetiva. Organização, liderança, estratégia e execução. Um evento internacional que só a Sociedade Brasileira de Coaching, líder de mercado em treinamentos de alta performance, poderia trazer para o Brasil. Um evento aprovado e autorizado pelos maiores profissionais da administração mundial. Milhares de pessoas no mundo todo já participaram desse evento. Agora chegou a sua vez. Exclusivo e com tradução simultânea. Ben Tiegler e Vilela da Mata juntos em MBA in One Day. Você não pode perder. Sociedade Brasileira de Coaching. Transformando potencial em resultados desde 1999.